É com muita honra que eu quero convidar ao palco o nosso mestre, o nosso rei do carimbão, Pinduca! E agora não consigo arrumar a música aqui pra mais dançar, tá demorando pra acertar. É com muita honra que eu quero convidar ao palco o nosso mestre, o nosso mestre, o nosso mestre, o nosso mestre, o nosso mestre. Vamos! Finalmente, conseguiram achar música. Obrigado. 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 Muito obrigado. A apresentação de dança na escola municipal Ed Carvalho, trazendo o carimbó aqui para a avenida. Vamos aplaudir, gente. Vamos à fanfarra.